Falar sobre política, eleito com quase meio milhão de votos para ser um dos três senadores por Sergipe, Alessandro Vieira já começou os trabalhos em Brasília, propondo e colhendo assinaturas da CPI para investigar o Poder Judiciário, que foi apelidada de CPI do Lava Toga. E eu recebo aqui no estúdio do BG Manhã, senador, muitíssimo obrigado pela participação. Bom dia. Fez uma viagem de volta semana passada aqui para o estado de Sergipe. O senhor já trouxe aí este burburinho, digamos assim, porque foi algo bastante comentado na semana passada. E eu já pergunto ao senhor, por que é preciso investigar o Poder Judiciário brasileiro? O Brasil todo vem acompanhando uma série de decisões que são tomadas nos tribunais superiores, que têm alto impacto na vida do país e que não seguem uma lógica. A depender do interessado, você tem decisões totalmente diferentes. A depender do interessado, o processo dura mais ou menos tempo. E o próprio ministro, os ministros, não respeitam as decisões do colegiado a que pertencem. São vários fatores que a gente elencou, com fatos determinados, para que se faça uma apuração desses fatos e se possa apresentar soluções efetivas para ter uma justiça mais efetiva, mais rápida e mais justa. E já há também um comentário, inclusive na imprensa lá em Brasília, que o próprio presidente lá do Senado, ele pode barrar essa CPI, o Davi Alcolumbre. O senhor acredita que há esta possibilidade? Existe uma previsão regimental de como tramita. A primeira etapa é a coleta das assinaturas, a conferência e o protocolo. Já foi cumprida. Essa é a etapa que cabia a mim fazer. Daqui para frente, o presidente tem que fazer a leitura, agora, na primeira sessão, amanhã. Você tem até a meia-noite para que senadores possam acrescentar ou retirar assinaturas. E se fizer a leitura, mantivermos as 27 assinaturas, vai ser instalada a CPI. Por falar em assinaturas, os outros senadores por Sergipe não assinaram. Relembrando, Maria do Carmo, do Democratas, e Rogério Carvalho, do PT. Existe uma situação específica, eu tenho sempre buscado esclarecer a cada oportunidade. Rogério teve um problema familiar, não estava em Brasília, e Dona Maria do Carmo pediu para fazer uma verificação com a assessoria jurídica dela. Então, eles não recusaram a assinatura, não pode cometer uma injustiça com eles. Trazendo para cá, mais para perto, outra polêmica que ocorreu na semana passada foi uma declaração do senhor de que o governador Belivaldo Chagas, ele deveria descer do palanque. O que o senhor quer dizer com isso? É preciso que o governador, e assim como ele e todos os outros políticos que foram eleitos, abandonem o palanque e comecem a trabalhar de verdade por Sergipe. Nós temos problemas sérios que estão sendo atacados, especificamente a questão da Fafem, que é urgente, e não dá para você tratar isso como se fossem adversários em campos que estão disputando uma eleição. A eleição só vai ter daqui a dois, quatro anos. É hora de sentar, conversar, encontrar soluções concretas. Essa tarde a gente está fazendo uma reunião ampliada, buscando ouvir especialistas, resolver os interessados, Prefeitura de Laranjeiras, buscando soluções. Porque Sergipe não pode sofrer um prejuízo tão grande sem que se faça nada. E para fazer as coisas de uma forma mais produtiva é juntando as forças. Senador, inclusive o senhor foi criticado durante a votação lá para a mesa diretora do Senado. O senhor votou no Davi Alcolumbre. Por que o senhor fez essa decisão de voto e não votou em outro candidato, ou que estivesse pelo menos numa chapa mais coligada, ou que estivesse de uma forma mais próxima do senhor? Quem faz esse comentário em regra queria a vitória de Renan Calheiros. E se alguém achar que Renan Calheiros é bom para o Brasil, é bom para o Senado, se eleja senador, vá lá e vote nele. Porque é um absurdo você imaginar isso. Renan Calheiros responde a 14 processos na justiça. Era o candidato favorito. Não foi só Alessandro que entendeu que era necessário escolher o Davi como o único competitivo. Álvaro Dias, Tasso Gereissati, Simone Tebet, o Major Olímpio de São Paulo, todos esses se reuniram e entenderam que era necessário escolher o Davi porque era o viável. Davi tem uma idade, tem 41 anos, é mais novo que eu. É muito mais fácil você fiscalizar e tentar de alguma forma garantir a conduta do Davi do que o Renan Calheiros com aquela periculosidade que o Brasil inteiro conhece. Então as pessoas têm que ter um pouco de senso de realidade. A gente está mudando o Brasil e essa mudança exige muito esforço e muito foco. A primeira etapa, a primeira batalha foi tirar do poder um grupo que estava lá desde 1985. Quantos senadores passaram por lá e não tiveram capacidade de fazer essa mudança? Pelo contrário, se aliaram a ele, a essa turma que rouba o Brasil há décadas. Conseguimos virar essa página e é importante reconhecer essa vitória. Pacote de leis anticrimes. O senhor que tem uma vida na polícia civil, fez um trabalho atuante, bastante atuante aqui no estado de Sergipe. Houve a crítica da não participação de um representante legal do estado de Sergipe neste evento. Isso pode acabar... não contribuiu, digamos assim, a não participação não contribui, uma vez que a ausência acaba não gerando a discussão. Então, consequentemente, isso acaba não trazendo um feedback, um retorno para o nosso estado que carece também de políticas melhores para a segurança pública. É o que a gente fala de descer do palanque. O grupo que ganhou o poder aqui no governo de Sergipe apoiava a Fernanda Haddad. É uma opção absolutamente legítima. Mas a eleição já passou. O presidente é Bolsonaro, o grupo que está no poder é o grupo ligado a Bolsonaro. E o estado de Sergipe precisa interagir com o governo. Já é a segunda ou terceira reunião a qual Sergipe não manda representantes. Se você se ausenta, se você não está presente no debate, depois você não pode querer ser bem atendido lá na frente. A gente está tentando, de uma forma combinada, coordenada, fazer com que Sergipe tenha uma boa representação em Brasília. Sergipe é um estado pobre, ele precisa do apoio da União. E a gente vai estar fazendo o máximo do que se pode fazer na cadeira do Senado. E cobrando os demais atores envolvidos e dando publicidade a isso. O cidadão bem informado, ele vai saber cobrar quem é direito. Senador, inclusive, logo no início das atividades, no início deste ano, o senhor fez uma migração do Rede para o PPS. Por que dessa escolha? A Rede não atingiu a chamada cláusula de barreira. Ela não fez a votação necessária nem elegeu o número de deputados federais necessários. Isso implica que deixa de ter tempo de TV e deixa de ter fundo partidário. Se você tem um projeto de fazer uma renovação política de verdade no estado, aí não vai precisar ter candidatos a vereador, candidatos a prefeito daqui a dois anos. Sem ter essa estrutura é impossível fazer. Você não tem condições de fazer essa formação que a gente pretende, novas lideranças, encontrar pessoas nas cidades do interior que possam empunhar essa bandeira de renovação. Por conta disso e por conta do PPS oferecer uma liberdade muito grande de atuação, vai mudar de nome, vai mudar o estatuto. Não só eu, como vários outros políticos pelo Brasil afora fizeram essa opção. Eu recebi aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o senador por Sergipe, Alessandro Vieira. Muitíssimo obrigado pela entrevista, pela participação do senhor. Um excelente ano para o senhor. A gente sabe que a vida em Brasília é corrida, é agitada, principalmente no Senado, para favorecer o nosso estado de Sergipe. Como o senhor acabou de mencionar, carece muito de muita coisa, não só na parte da Secretaria de Segurança Pública, mas também as outras áreas que a gente envolve aqui, que a gente sempre bate também, que a gente sempre comenta, que a gente sempre traz, que não só a segurança pública, mas a saúde, a educação, outras áreas que a comunidade sergipana precisa de uma assistência melhor. Obrigado, bom dia para vocês e aproveitar para mandar o sentimento, um abraço para a família do Átila, lá em Lagarto. Uma tragédia, mais uma tragédia no Brasil, dos meus sentimentos. Muitíssimo obrigado.